E agora bom pessoal sejam muito bem vindos aqui a mais um episódio do meu canal E desta vez estamos aqui para gravar mais um episódio da nossa série de Far Cry 5 pessoal E sim pessoal eu sei demorei bué a trazer mais um episódio desta série Peço desculpa por não ter trazido mais nenhum episódio antes Mas eu tenho outras séries a decorrer e não consigo gravar tudo ao mesmo tempo Mas hoje estamos aqui para gravar Far Cry também E espero que vocês estejam aí para me... estejam aí nesse lado Estejam aí nesse lado para me apoiar Vamos então aqui sair daqui Agora deixa eu ver como é que eu consigo orientar um carro tem que ir a pé ou o quê Olha temos ali carro E vou aproveitar esta carrinha para ir até à missão Não consegui, eu estou bem Obrigado Nada Cheio Então vamos dar uma pausa vamos Ai não é aqui Emissões E aí Opa! Foi por pouco! Oh cara! Opa! E aí pessoal! Espero que faça isto! O único jeito que vocês viraram, você esta biomeca toda é com mais biomeca! É triste? Mas não, o que podemos fazer? Não esqueça a razão de estar fazendo isso, Luke! Como eu estava a dizer antes do Nick me interromper, espero que vocês estejam a gostar do conteúdo que está a sair no canal, tanto como eu estou a gostar de o gravar. Opa! 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 Vamos parar para a próxima estrada mesmo. Obrigada pelo suporte aéreo. Olha ai! Eu estou vendo não! Não é um gato! Vai-lhe o gato! Obrigado pessoal! Não é um gato, não é um gato! Temos quase a chegar pessoal! Não é um gato! Não é um gato! Não é um gato! Não é um gato! Diga ai nos comentários! Diga ai nos comentários! Diga ai nos comentários se eu sou o meu condutor ou não! Não é um gato! Diga ai nos comentários! Não é um gato! 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 Olha um ataque aéreo saindo! Eu estou vendo alto! Eu estou vendo alto! Viver uma leve! Viver uma úTele Viver uma ponta! Eu estou vendo! Olha o ataque aéreo saindo! Ah, conseguimos! Nossa, foi por pouco! Vamos esperar para essa guerra acabar! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Fui! Vamos lá! Vamos lá!